Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje nós vamos fazer esse bolo que é famoso na internet. Será que deu certo? Será que deu bom? Será que fica gostoso? Gente, sem noção, é ótimo! Façam aí esse bolo pessoal. Quer aprender? Segue o vídeo aí e bora lá para a nossa receita. Para o nosso bolo, nós vamos estar utilizando 100 gramas de manteiga. Nós vamos levar ao fogo essa manteiga para derreter com 100 ml de leite. Antes de derreter completamente a manteiga, nós vamos retirar do fogo. Enquanto isso, nós vamos prosseguir aqui com a nossa receita, nós vamos peneirar 100 gramas de farinha de trigo. Já desliguei e vamos agora adicionar na farinha de trigo. Vamos adicionar gemas. Vamos adicionar gemas. Vamos adicionar uma colher de essência de baunilha. Colher de sobremesa. Nós vamos reservar enquanto nós vamos trabalhar com o nosso merengue. Nós temos aqui 5 claras. Nós vamos fazer um merengue com essas claras, utilizando 100 gramas de açúcar. Nós vamos adicionando em 3 partes, tá? Assim, esse é o ponto, pessoal. O forno já está aquecendo, tá? Deixei aquecendo. Agora nós vamos misturar esse merengue à massa, tá? Mexendo delicadamente. Agora nós vamos passar pra essa daqui, tá? Ela é maior. Vamos lá. Tchau. Eu vou usar essa forma, essa forma que ela tem 21 por 8, que eu forrei com papel manteiga. A altura da minha forma é de 6 centímetros e essa borda de papel sobrando é porque o bolo ele cresce bastante. Nivele a massa, vamos dar umas batidas, nós vamos levar para assar em banho-maria, vamos adicionar água aqui, que está fervente, vamos levar para assar forno a 160 graus. E vamos deixar assando por aproximadamente uns 60 minutos. Tchau. 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 macio cheiroso maravilhoso gente, espetacular essa receita é maravilhosa delícia, gente muito bom eu espero que você tenha gostado se você gostou, deixe o seu joinha compartilhe a receita se inscreva no canal e até a próxima receita, pessoal fica com Deus, beijo, tchau